A Beva levou, a Beva levou o pedaço do carro. Manda beijo! Manda beijo! Aêêêê! Oi, René! De boa! De boa que vai! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo, José! Manda beijo! Manda beijo! Aêêêê! Manda beijo! Tem que mandar beijo, tem que mandar beijo. Não, tem que mandar beijo. Deu a dar beijo não? Não tem beijo, não é que você tá bem bom. Tá mal. Tá mal. Tá mal. Tá mal. Tá mal. Tudo bem? Jó da falei. Opa, tu filmando aqui agora todo mundo. Tô filmando a chegada a todo mundo. Duke Spin! Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Manda beijo. Aê! Não quer mandar beijo, não? Não quer mandar beijo, não quer mandar beijo. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Manda beijo, manda beijo. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. E aí, Likão, como é que tá? E você, rapaz, como é que tá, primo? Tá grande, rapaz, que mais lhe vim. Ô, tia, manda beijo, manda beijo. Aê! Dá um abraço aqui agora. Vou dar uma imagenzinha aqui, depois eu vou fazer uma brincadeira. É, cara. E aí, prima ali, ó. Prima ali que me mandou beijo. Vai sair na Globo, a galera. Vai sair na Globo, a galera. Vai sair na Globo, a galera. Ele tá grande já, o moleque. Falta mais ninguém pra chegar, né? Falta até a Margarida, só até a Tonha, né? Não, fica à vontade aí, ô, galera. Tá filmando aí, tia. Tá filmando aí, ó. Tá filmando aqui a galera. Vai sair na Globo, hein? Vai sair na Globo, hein? Vai sair na Globo. Aê! Só que eu também manda beijo, meu amor. Manda beijo, meu amor. Olha aí como ela manda aí, tá vendo aí, ó. Ah, é pra mãe. Aí como ela é doce, vendo? Só é pra mandar assim, vem assim. Aí como ela é doce. Ela manda beijo, ela é doce. Acho que é meu doce. Deixa eu ver. Aí, deixa eu ver. Opa, que doce. O bolinho tá lindo. Opa, que doce. 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 Obrigado.